Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 15 pessoas foram mantidas reféns durante um assalto em um pet shop na zona centro-sul da capital ontem à noite. Todos foram amarrados e agredidos pelos criminosos. Os cinco assaltantes chegaram no pet shop em busca de dinheiro. Renderam à proprietária clientes e funcionários. Logo depois, eles levaram todas as vítimas para dentro da residência. Foi quando as torturas começaram. Todas as vítimas foram amarradas com correntes e cordas e encapuzadas com toalhas e lençóis. E todos foram agredidos durante as quatro horas que os criminosos permaneceram dentro da residência. Quem viu a morte de perto não esconde o sentimento de impotência ao ver a casa assaltada pela segunda vez em menos de uma semana. José Américo, o dono do pet shop, foi quem mais apanhou. Um deu-lhe uma mão, me bateu pelas costas, um murro violento, que eu fui para frente. E quando eu virei, ele disse, olha ali, que eu virei e o outro estava com uma revólver no meu rosto. Senta. Aí me deu um chute no peito e uma coronhada na cabeça. Estou no chão e começou a me chutar, me dar chute de feito um bicho. E é isso aí. E aí nós não tivemos mais reação. Audaciosos, os ladrões ainda fizeram comida, enquanto as vítimas eram mantidas em cárcere privado e agredidas por outros criminosos. Quatro mil reais em dinheiro, computadores, quatro televisores, fogão, materiais do pet shop, objetos dos clientes e funcionários, câmeras de segurança e até filhotes de cachorro foram levados. A polícia civil esteve no local e já iniciou as investigações. Inconformados e com medo de morrer, os donos vão fechar o pet shop. Nós vamos encerrar o comércio. Vamos encerrar, nós vamos dispensar sete empregados que nós temos. Nós não temos mais condições, ela que toca o negócio e nós não temos mais condição. Uma verdadeira insegurança. Fizeram a gente como refém, né? E meu marido trouxeram para casa, entendeu? Foi quatro horas. Amarraram ele, bateram nele e eu não tenho mais condição de continuar. E na manhã de hoje, cerca de 500 vigilantes fizeram uma manifestação no centro de Manaus, foi em frente a uma agência bancária. E os clientes acabaram impedidos de sair ou entrar. Os vigilantes são contra uma proposta do sindicato patronal. Os empresários querem dar um adicional de 50 reais no ticket alimentação. Mas a categoria cobra reajuste salarial, participação nos lucros e plano odontológico. Por causa do protesto, o tráfego ficou complicado naquela área. E os vigilantes tentam reunir com os patrões. Nove mil carteirinhas de meia passagem e gratuidade foram bloqueadas pelo Sinetran, a suspeita de fraude. Quem teve a carteirinha usada por terceiros, ao menos três vezes, acabou com o benefício bloqueado. Esse tipo de fraude passou a ser monitorado desde a implantação do sistema biométrico. O cartão bloqueia quando o usuário passa pela catraca. E no dia seguinte, quando o sistema detecta menos de 50% de similaridade com a face cadastrada no sistema, ele coloca essa avaliação para ser feita manualmente. Há uma comparação entre a foto do cadastro e a foto da pessoa que está passando. Se for divergente, é caracterizada a fraude. Segundo o Sinetran, das 9.043 carteirinhas que foram bloqueadas, apenas os usuários de 1.109 assinaram um termo de responsabilidade. Quem assinou já está com o benefício liberado. Mas se eles forem reincidentes, a suspensão será de seis meses. O ideal mesmo é fazer igual o Robervan. Eu acho que é um direito que te assiste, você jamais deve fazer isso. Porque esse uso é seu, é um direito seu. Portanto, não faça isso, não empresta sua carteira para nenhum outro estudante. O objetivo do Sinetran é diminuir o prejuízo. O rombo já chegou a quase 250 mil reais, mas agora está em 80 mil por mês. Outra preocupação para quem depende do Passa Fácil é o recadastramento da carteirinha. O prazo vai até o dia 29 de janeiro. Por isso, o Ricardo tratou de recadastrar a dele. É bom porque eu faço muito comoção de ônibus, que eu vou visitar minha avó, vou estudar. Pois é, mas se você quiser também, pode recadastrá-la sem sair de casa, pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. E a Seduc chamou mais de 2 mil professores aprovados nos concursos. Eles começaram a tomar posse hoje e já vão para a sala de aula em fevereiro. Auditório lotado e muitos desses professores chegaram aqui bem antes do expediente começar. Cheguei cedo, 4 horas da manhã e tinha gente dormindo aqui. Eu pensei que eu seria um dos primeiros, né? Cheguei, era o décimo, mas só que tinha 80 aqui dentro. Maiara dormiu de um dia para o outro para ter direito a escolher onde trabalhar. Eu cheguei às 8 da noite passada. Se não tivesse dormido, ia ser complicado? Sim, com certeza. Eles são professores aprovados nos concursos da Seduc. 2.486 foram chamados. Desde segunda-feira, eles passam pelo departamento pessoal. Hoje foi a vez dos professores de geografia e metodologia. Nós já estamos antecipando esse processo. Quando der início ao ano letivo, os professores já estejam todos devidamente lotados, devidamente na sua escola. A partir de segunda-feira, serão atendidos os professores de língua portuguesa e história. Além dos documentos, eles devem trazer o laudo médico da Junta Médica do Amazonas. É carnaval e a banda da Bica está marcada para o dia 30 de janeiro. Ontem teve esquenta por lá. A brincadeira sadia reúne pessoas de todas as idades, desde a criança aos mais velhos. Vem todo mundo, minhas filhas, meu marido, tudo bom, muito bom. E no meio da diversão, olha quem encontramos. O primo do Armando, fundador da banda. Seu Aloysio participa da brincadeira há 40 anos. Como todo ano é claro, não pode faltar machinhas de carnaval, que é a pedida do público. E machinha de carnaval tem que ser ao som de fevo, sabe por quê? Porque anima toda essa galera. Esse é só um segundo esquenta antes da grande folha. O tema desse ano é Bar do Armando é patrimônio cultural, mas continua mantendo a Bica em Polite Calalau. O Bar do Armando foi tombado como patrimônio cultural e material da cidade de Manaus. E coincidentemente a gente está completando 30 anos de Bica. Então esse ano a festa é especial. A banda acontece no dia 30, lá mesmo no Bar do Armando, no centro. O público está convidado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O Brasil está convidado. 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 O Brasil está convidado.